E aí meus queridos, como é que vocês estão? Aqui é o Patófeles, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Ano passado eu fiz isso e foi incrível, né? Eu peguei meu rosto, eu coloquei no NBA 2K17 e foi muito louco, comeu bugadão e tal. E esse ano no NBA 2K18, né? 2K17, isso, 2K17, agora no 2K18 eu fiz de novo. E é o seguinte, como funciona? Tu pega o seu celular e baixa o aplicativinho do MyNBA 2K18, você fotografa, né? Segura o celular e vira a cabeça assim, muito rápido, muito funcional. Não fiz ao vivo dessa vez, fiz em off e fica incrível. Porque no do ano passado ele meio que fotografava e repassava pra dentro do jogo. Esse ano não, meu amigo. Esse ano ele pega alguns dados do seu rosto e ele pega presets dentro do jogo. Então, tipo assim, ó, puto, o olho parece com esse olho, o nariz parece com esse nariz. E, ah, ele tem barba, ele vai e fotografa, mano. Eu não vou falar nada, não. Eu não vou falar nada, não. Tira essa conclusão aí. Olha isso! Olha isso, mano! Mano, sou eu, meu bom! Olha isso! O queixo eu aumentaria um pouquinho, mas eu acho que eu não vou conseguir mexer em nada, né? Ah, não, consigo, ó. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco o meu queixo. Ah, o queixo eu não tô achando. Talvez eu não consiga, não. Ah, isso é triste, isso é triste. Tá igualzinho, velho. Mano, tá muito igual, meu bom! Meu Deus! Sejam muito bem-vindos! NB, T, OK, T. Eu não joguei essa versão prelúdio que teve aí pra gente treinar. Deixa eu dar uma olhadinha no Vitals dele. Ah, não, tá. Aqui é nome e sobrenome, beleza. Mano, fala tu! Fala tu, meu parça! Meu time, eu já coloquei o Lakers, né? Beleza. Estamos prontos, velho! Vamos! Vamos fuçar o novo modo carreira. Vamos aproveitar que já estamos aqui. Já vai deixando seu like. Se você quer mais NBA 2K18 aqui no canal, eu explico conta aí também com a sua inscrição, se você ainda não é inscrito. E vambora! Mano, o problema é que eu não sei jogar. Eu acabei de abrir o jogo e falei, ah, foda-se. My career ou my team? Ou play now? Play as bichas in games, online games, blacktop. Isso é interessante, eu acho que era uma boa dar a treinadinha e depois eu ir pro jogo já sabendo o que fazer. Então eu vou fazer isso, pelo menos eu já mostrei a criação. Isso é chave importante. Então eu vou treinar e eu volto depois. Ah, meu bom! Estamos conhecendo aqui agora, meus queridos, DJ ou Patif, né? Como vocês preferirem. Estamos aí vendo essa estrela do bairro. Esse garoto aí que tem dons especiais pro basquete. Olha que monstro! Olha que cesta! As pessoas o respeitam. Nesse local perfeito pra se viver, você que gosta de jogar um basquetinho. E vamos começar com essa história que vai ser foda. Eu tô empolgado. E eu espero que vocês gostem porque realmente, se esse vídeo tiver muito like, é sinal de que vocês estão gostando. Eu continuo trazendo, demorou? Então capricha aí no like, sempre dando no like. E vambora, meus queridos. Porque estamos indo para o Proving Grounds. O que é o Proving Grounds? Eu vou mostrar pra vocês. É no Proving Grounds, onde a bagaça realmente acontece, queridos. O Proving Grounds é onde a gente vai mostrar nossas habilidades. Pra às vezes ter uma chance de um olheiro, alguém assim, enxergar a gente jogando basquete, certo? Chegamos, tinha que fazer uma entrevistinha simples ali, né? Só preencher uns dados no tablet, tipo, mano, o que você faz, sua posição e tudo mais. Esse tipo de coisa, né? Então, porque a gente não se registrou pela internet, então a gente é burro, né mãe? A gente não sabia que se ia se registrar pela internet, a gente se registrou pela internet. Então, vambora preencher os dados aí pra se cadastrar pro grande campeonato. Então, vambora. É o primeiro show que eu tenho que escolher a minha posição. Se eu sou o Shooting Guard, se eu sou o Small Forward, Power Forward. Hum... É nóis gatinha. A galera da fila tá começando a ficar muito apressada. O pessoal tá ansioso, né mano? Todo mundo quer mostrar o seu jogo, brother. Detreta Israel. Então, vambora. Vambora que o bagulho vai ser louco. A gente deixa os nossos equipamentos ali na recepção. Então, a gente tá 100% focado na partida, né velho? A gente não tem que se preocupar com nada. Liberamos. E aí vem o brother ATM aí começar a fazer o cadastro dele. Moleque, a quadra tava pegando fogo. Foi... Nossa! Você é louco, hein cachorro? É sério, o nível tava alto do campeonato, velho. Eu tenho certeza que tem algum olheiro perdido por aí, mano. Damn! Galera, jogando muito. Galera, jogando muito. Mas chegou a nossa hora, né brothers? Temos que agora mostrar o nosso potencial. É importante. A gente não pode vacilar. Não agora. Vamos ter foco, vamos ter fé. Vamos jogar o que a gente sabe. Tá na hora de eu mostrar meu jogo, hein, mano. Nossa! Que assiste que eu dei, meu amigo. Na moral, me respeita. Não! Ai, caralho, cara. Bom, mas procedeu bem. Vambora. Dá pra ir. Aqui, 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 ó. Eu não tô conseguindo achar espaço, velho. Eu não tô conseguindo movimentar em campo. Calma aí. A índice do jogo é muito nova pra mim, mano. Mas a gente vai dar um jeito. Boa, ponto. Linda, garoto. Beleza, mano. A gente tá mantendo pelo menos um posicionamento equilibrado ali. Eu não tô conseguindo arriscar, né, velho. Mas talvez arriscar não fosse... Opa, roubei. Essa aqui é minha. Oh, my bro! Essa foi boa, essa foi boa. O cara vacilou com a bola perto de mim, a gente roubou a bola e fez o ponto. Cara, é isso, velho. Eu vou tentar jogar o mais corretamente possível, velho. Ai, errei. Oh, my! Eu dei um tocaço no maluco, velho. Foda que eu deixei ele fazer o rebote, mas tudo bem. Mas eu fiz a minha parte ali. Bela bola, bela bola, meu brother. O importante é a gente sair com a vitória e uma nota boa. Garoto! Se liga essa enterrada, velho. Olha, minha marcação não tá sendo correta. Eu não tô deixando o cara aqui se movimentar, não. Olha o tempo correndo. Ele vai ter que te esperar. É agora. Vambora, vambora. Vai, 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 vai. Fez a sua. Hum, que assistência pra ir pra uma nota B. Mais, garoto! Tamo jogando, tamo jogando. É nossa, vambora. Aqui, 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 ó. Ai! Boa, garoto! Lindo ponto, lindo ponto. Beleza. Nossa, meu time joga muito, velho. Sério, louro. Hum, me seguraram. Tudo bem. Calma aí. Deu nove é quatorze. Precisa de um ponto, mano. Vambora. Uma cesta, né? Ah, que saco. O cara marca muito em cima, velho. É muito maior que eu, mano. Ah, errei, velho. Sério? Vai que... Hum, garoto! Último ponto a menos dez pontos. É nóis, caceta. Tá, tamo em jogos. É tenso, né, mano? Eu gosto de jogos assim, porra. Bom, nessa hora eu só não esperava que isso já fosse acontecer. Já tinha um cara de olho na partida. A princípio ele não me tratou muito bem, não. Ele tava mais de olho no resto da galera. Mas, ainda assim, o meu brother ATM deu um jeito dele me dar uma moral. Ô, louco, aprender a comer o que você matou. Ah, gente, velho. Esse é o cara dos contatos, mano. Bom, as coisas funcionaram muito melhor do que a gente imaginava que elas pudessem funcionar logo de cara, né não? Então agora eu quero saber de vocês, mano. Quer continuar vendo o modo carreira aqui do NBA? Taca o dedo nesse like e vamos junto, porque eu tô muito empolgado. O jogo tá muito maneiro pra jogar, nem que seja off-line. Mas eu queria saber de vocês se vocês querem que eu continue, porque realmente eu tô bem empolgado. Logo no primeiro jogo, um agente já olhar pra gente. Olha, ainda tem mais algumas etapas pra rolar do Proving Grounds, pra ver se a gente consegue melhorar aí. Quem sabe um olheiro de um time diretamente não enxerga a gente. Seria interessante, não seria? Então a gente tem aí mais algumas partidas do Proving Grounds e quem sabe os primeiros treinos aí já por uma equipe profissional, nossa casa, mudar de roupa, cuidar de toda a carreira do DJ, não é DJ, não é, patife de DJ, né? Que eles deram o nome ali. Então vai ser muito maneiro. Quero saber aí o que vocês acharam, se você me entrou também nos comentários. E agradecer mais uma vez o apoio. Eu gosto muito desses jogos de NBA e sempre tem um feedback muito legal. Então tô contando com vocês. Deborou? Então é nóis, vambora e tchau!